E aí, pessoal! Tudo bem? Pra quem não me conhece, sou Bruno Moraes do canal Design Empreendedor. E pra quem me conhece, saiba que eu trago várias dicas muito boas sobre ferramentas digitais aqui no canal. E hoje eu vou trazer pra você um programa incrível de edição de vídeo, que vai te ajudar bastante na edição dos seus vídeos com uma qualidade profissional. Mas calma, calma! Não é porque ele é profissional que ele é difícil de utilizar. Pelo contrário, eu gosto muito desse editor de vídeo porque ele é muito fácil de usar. Ele tem uma interface simples e as ferramentas é basicamente... Você clica e usa. Não precisa entender muito sobre edição de vídeo pra fazer vídeos bem legais. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho do Movavi Editor Plus. Mostrando um pouco do painel de ferramentas e um aulão introdutório de como utilizar as ferramentas em um vídeo teste que eu vou trazer aqui pra você. Imaginando que você gravou seu vídeo e você vai fazer as edições basicamente como eu vou te mostrar. E você vai ver como é prático o programa. Ó, e fica até o final do vídeo, porque quem é inscrito aqui vai ter um presentão especial. E te garanto que vai valer super a pena. Então, se você busca um editor bom, que dê qualidade profissional nos seus vídeos, que seja fácil de mexer e com preço acessível, esse é o editor pra você. Não tenha dúvida disso. Então, vem dar uma olhada nesse aulão e vamos ver o que você acha desse editor. Vem comigo! Então, pra começar aqui, eu tô com o Movavi aberto pra começar a edição. Se você não tem o Movavi e deseja baixar, eu deixei o link aqui na legenda do vídeo e também no primeiro comentário. Mas vamos assistir aqui passo a passo, que eu vou te mostrar que você ainda vai ganhar um presentão no final. Então, pra começar aqui, a gente tem que adicionar um arquivo pra começar a editar. E você pode fazer isso de algumas formas. Você pode vir em arquivo, adicionar arquivos de mídia, e ele vai abrir a pasta que você deseja. Você pode clicar aqui em importar, em adicionar arquivos, ou você pode simplesmente arrastar aqui pra dentro. Arrastar é a maneira que eu mais gosto. Então, eu vou abrir a pasta aqui e vou arrastar o vídeo teste, que é o vídeo que eu vou mostrar pra vocês. E pronto! Arrastei o vídeo teste, ele já tá aqui dentro do programa. Agora, pra começar a editar, eu tenho que arrastar ele pra minha linha do tempo. É simplesmente pegar e arrastar pra linha do tempo. Esse vídeo teste tem 44 segundos, eu vou rodar ele rapidinho pra você ver como é que ele funciona. E depois você vai entender melhor como é que vai ser feita a edição. Repara durante o vídeo como o visual da plataforma é bem simples, e isso vai te ajudar muito durante a edição. Aqui no canto direito, a gente tá com o preview do nosso vídeo, aqui embaixo com ele na timeline. Pra você dar play pra você visualizar, é simplesmente dar play aqui de baixo, ou apertar a barra de espaço. Que é o jeito que eu mais gosto. Então, esse aqui é um vídeo teste. Mas, como assim um vídeo teste? A gente não tá dentro do editor de vídeo? E é, verdade. Mas a gente vai utilizar esse vídeo pra você treinar aí, e pra você entender como é que funciona. Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar o Movavi com técnicas básicas, que vão te ajudar na edição de seus vídeos, e pra você conhecer um pouco as ferramentas do programa. Então, chega de enrolação, e vamos logo pra edição. E pra dar pause, é só apertar a barra de espaço novamente, ou vir aqui de novo e apertar no play. O que você viu nesse vídeo? É um vídeo teste curto, que tá com vários buracos de edição. Ou seja, eu tô entrando, eu tô saindo, eu tô parando de falar. Então, a gente precisa fazer uns cortes aí pra melhorar a edição. E vamos acrescentar algumas coisas pra deixar mais interessante. Então, esse aqui é um vídeo teste. Mas, como assim um vídeo teste? A gente não tá dentro do editor de vídeo? E é, verdade. Mas a gente vai utilizar esse vídeo pra você treinar aí, e pra você entender como é que funciona. Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar o Movavi com técnicas básicas, que vão te ajudar na edição de seus vídeos, e pra você conhecer um pouco as ferramentas do programa. Então, chega de enrolação, e vamos logo pra edição. Então, a primeira coisa que você tem que perceber, quando a gente repara no vídeo, embaixo dele tem o áudio do vídeo. E nesse áudio, tem os picos. Onde não tem nenhum pico, é porque não tem voz. Ou seja, é onde eu não estou falando, e provavelmente é o lugar que a gente vai cortar. Então, quando você edita um vídeo, você vai se guiar muito por essa faixa de áudio. Isso vai te ajudar muito na edição. Então, vamos ver onde começa o vídeo. Eu vou arrastar aqui minha agulha. Se você quiser dar um zoom, é só vir aqui embaixo, e aumentar essa montanhazinha aqui, que você vai dar zoom. Eu acho que assim tá interessante. Então, o vídeo começa aqui. Pra fazer o corte, é super simples. Você vai selecionar seus arquivos na timeline que você deseja cortar, e clicar na tesourinha, ou, da forma que eu mais gosto, apertando Ctrl B. Eu amo atalho, então é uma dica que eu te dou. Use sempre os atalhos a seu favor, porque isso vai te ajudar muito na edição. E a partir disso, você clica fora, e seleciona o que você deseja excluir da sua linha de vídeo. No caso, essa é a primeira parte, e eu vou apertar Delete. Caso você queira voltar, é só apertar Ctrl Z pra voltar, e Ctrl Shift Z pra retornar. Ou, você pode vir por essas setinhas. Voltar, retornar. E também, para excluir, tem a lixeirinha aqui. Mas vamos nos atalhos, que vai ficar bem mais fácil. Então, vou apertar Delete. E agora eu vou dar play de novo. Então, esse aqui é um vídeo teste. Mas, como assim vídeo teste? A gente não tá dentro do editor de vídeo? Então, eu quero fazer uma brincadeirinha aqui. Como é que a gente pode fazer isso? E antes de ser então, eu vou cortar, apertando Ctrl B. Mas, como assim vídeo teste? A gente não tá dentro do editor de vídeo? Eu quero botar um filtro diferente pra mostrar que eu tô brincando ali, e dar um leve zoom pra chamar um pouco a atenção. Então, eu vou cortar essa parte que eu quero trazer esse efeito pra dar esse destaque. Então, eu vou apertar Ctrl B também, antes e depois. Porque é exatamente nessa faixa aqui que eu quero usar esse efeito diferenciado. Então, aqui tem diversas ferramentas. Pra esse tipo de efeito que eu quero utilizar, eu vou vir aqui nessa varinha mágica, onde tem diversos filtros. E aqui, você pode vir um a um pra ver o que você gosta mais. No meu caso, eu vou entrar em filtros de cor. E vou clicar no filtro Adams. E para aplicar ele no meu vídeo, é só pegar e arrastar pra dentro do seu vídeo. E pronto. O meu vídeo ali tá preto e branco. Legal, né? E se você quiser editar o efeito, você vai clicar nessa estrelinha aqui, e vai diminuir a opacidade ou aumentar. Mas, nesse caso, eu vou deixar do jeito que está, porque eu gostei dessa forma. Beleza. Agora, além disso, eu quero colocar tipo um zoomzinho, né? Eu quero que essa parte seja um pouco maior do que a parte que a gente tá falando antes. Então, eu vou vir aqui embaixo na ferramenta recortar. Vou clicar em recortar. E eu vou entrar um pouquinho. Eu acho que assim já fica interessante. E vou clicar em aplicar. Reparou que ele deu um zoom? Vamos ver como é que ficou agora do antes pro depois. Que é um videoteste. Mas, como assim um videoteste? A gente não tá dentro do editor de vídeo? Essa parte depois, eu vou dar uma recortada, porque eu não quero que ela apareça. Eu vou selecionar aqui, apertar Ctrl B, e clicar em Delete. Legal, né? Então, a gente já fez aqui uma leve transição pra fazer uma brincadeirinha ali e usou um filtro interessante. Agora, vamos continuar a edição. Mas a gente vai utilizar esse vídeo pra você treinar aí e pra você entender como é que funciona. Repara que tem um buraco. Selecionar. Ctrl B. Vamos chegar próximo do áudio. Ctrl B novamente. Selecionar. Delete. Repara que sobrou uma rebarba aqui no finalzinho e ainda ficou um pouco grande. Você pode apertar de novo Ctrl B e dar o Delete ou simplesmente selecionar aqui e arrastar até onde você deseja. E a outra timeline vai seguir junto. Também é um jeito interessante de fazer fazer esse corte no início e no final. Como é que funciona? Nesse vídeo, eu vou te mostrar como utilizar o Movavi com técnicas básicas que vão te ajudar na edição de seus vídeos e pra você conhecer um pouco as ferramentas do programa. Ctrl B. Ctrl B. Delete. Vamos logo pra edição. E aqui eu basicamente finalizo o vídeo. Eu quero finalizar meu vídeo quando a minha mão acaba aqui. Então eu vou apertar Ctrl B. Delete. E aqui a gente já finalizou o vídeo. Ó, e lembrando uma coisa que eu esqueci aqui e que é muito importante. Você não deve fazer isso. Você vem aqui em arquivo e dá o famoso salvar, né? A gente precisa salvar o projeto sempre que começa o projeto. Se você não fez isso, você pode vir aqui, salvar projeto ou simplesmente apertar Ctrl S. Apertando Ctrl S, você também salva o seu projeto. Vou botar o nome de Vídeo Teste. Pronto. Agora o nosso projeto tá salvo e já não tem mais aquela chance de perder. Então até aqui a gente já fez o recorte do nosso vídeo. E agora a gente vai fazer algumas coisas pra dar um tchan. Imagina que você quer botar uma musiquinha de fundo. Aonde você faria isso? Você viria aqui na pastinha com o maisinho. Você vem clicar em Música. E aqui, cara, já tem várias músicas prontas pra você utilizar em seus projetos. Se você não quiser uma música do Movive, você também pode importar uma música da mesma forma que a gente fez o vídeo. Você pega a música e arrasta pra dentro do Movive. Super simples. E eu já separei uma música aqui que eu curti. Que é essa música aqui. Maneira, né? E eu vou botar aqui lá de fundo do meu vídeo. É simplesmente arrastar pra timeline e colocar aqui embaixo. E você arrasta a posição que você quer. No caso, eu quero desde o início. Vamos ver? Reparou que tá muito alto? Tá passando a minha voz? Como é que você pode reduzir o tom da música? Ou você dá dois cliques na música que vai abrir o painel geral aqui mostrando os efeitos e também o normal. Que você pode botar Fade In ou Fade Out. Ou seja, pra ficar suave no início ou no final. Também tendo a possibilidade de inverter a música. Ou seja, tocar de tarde pra frente. E diminuir o som. Mas um jeito que eu gosto de diminuir o som também é vindo aqui nessa linhazinha branca. Aqui dentro da timeline. Que eu já vejo aqui manualmente. E boto no tom mais ou menos que eu quero. Eu quero colocar ela bem baixinha porque é só uma música de fundo. Vamos ver como é que ficou? Então, esse aqui é um vídeo teste. Mas, como assim um vídeo teste? Já achei que ficou bem interessante. Aí, é seu gosto. Você pode diminuir mais ou deixar mais alto. Legal, né? Agora, imagina que você não tem uma vinheta. Quer colocar uma vinheta no seu vídeo. Por exemplo, acabou o vídeo aqui. Repara que eu falo e bota a mão na frente. Então, chega a regulação e vamos logo pra edição. E eu quero que role uma vinheta depois. Vou diminuir um pouquinho aqui a minha timeline. Imagina que você não tem uma vinheta. Então, você quer criar uma vinheta do zero. Também tem essa opção dentro do Movabe. Isso é bem legal. Aqui a gente tem algumas possibilidades. Dentro dessa ferramenta que tem dois tezinhos, você tem diversas coisas que você pode fazer. Aqui tem algumas animações de texto. que você pode usar pra títulos durante o seu vídeo. E também tem a opção aqui Vídeos de Intro. E como exemplo, eu vou usar aqui o modelo Falha. Foi um dos que eu mais gostei aqui. E vou arrastar pra minha timeline. E olha que interessante. Você reparou que ali dentro da falha tá escrito duas frases? Mas a gente tem que mudar pro nosso canal, né? Como é que a gente faria isso? Dentro da timeline da falha tem esse lapizinho e esse disquete. A gente vai clicar nesse lapizinho e a gente vai abrir aqui a ferramenta. Então, primeiro, eu vou dar dois cliques nessa primeira frase. E vai abrir essa caixa de ferramentas aqui. Onde eu posso mudar a cor do texto, o fundo, o que tá escrito, a velocidade de animação no clipe e uma nova perdefinição se você quiser criar. Nesse caso, eu vou mudar somente o texto. E no lugar de High Techno eu vou escrever Design Empreendedor. E pronto. Repare que ali na vinheta já mudou pro nome do nosso canal. E agora, aqui onde tá escrito Subscribble eu vou clicar duas vezes e vou botar Inscreva-se. E agora vamos ver como é que ficou. Bem legal, né? Então, vamos voltar pra nossa timeline. E pra fazer isso é só vir aqui e clicar em Aplicar e voltar. Então, vamos ver como é que ficou na prática. Agora, você reparou que entrou a introdução? Então, vamos dar um tchan nessa introdução. Primeiro, eu vou vir aqui no início da introdução e vou aumentar o som logo quando a introdução entrar. Então, eu vou clicar no nosso áudio, vou clicar em Ctrl B e aumentar o áudio dessa parte aqui. Tu vai ver que já vai dar um tchan bem melhor. Aplicar Maneiro, né? Já deu uma quebra. Então, pra ficar mais legal ainda, que tal a gente botar uma transição entre o final do nosso vídeo e a vinheta? Ia ficar maneiro, né? Então, vamos fazer isso. Aqui no Movavi, você vai encontrar essa terceira ferramenta aqui, que é a ferramenta Transições. Aqui, cara, vai ter diversas ferramentas que você pode utilizar. Vou colocar aqui em tudo pra você ver a quantidade de possibilidades. como a minha vinheta tem umas falhas, eu quero usar uma transição também que tenha falhas. Vamos ver se existe algumas legais? Pra você ter o preview, é simplesmente clicar na transição que ele vai mostrar o preview da transição ali. Ó, essa é bem maneira. Essa é bem legal também. Então, acho que eu vou escolher essa falha 2 porque eu gostei bastante. E é simplesmente pegar e arrastar até onde você quer. Agora, vamos ver como é que ficou? Vamos logo pra edição. Tu viu o efeito que deu? Ficou bem legal. Já dá pra dar um tchan bem interessante aí no nosso vídeo. Agora, uma coisa que muita gente me pergunta. Por exemplo, eu quero colocar um inscreva-se com fundo verde ou quero usar algum vídeo com fundo verde nos meus vídeos para aparecer na frente do meu vídeo. Tem essa possibilidade pela Movavi? Tem sim. Então, vamos fazer isso. Eu vou clicar aqui na pastinha com mais e vou clicar aqui em Importar que é onde eu coloco nossos arquivos. Vou abrir minha pastinha e eu já separei esse vídeo aqui de inscreva-se pra gente utilizar. Vou jogar aqui pra dentro. Ele já apareceu aqui na timeline. Esse vídeo de inscreva-se ele é isso aqui. Então, para colocar acima do meu vídeo eu tenho que criar uma nova linha de vídeo. E como é que eu faço isso? Eu simplesmente venho aqui nessa ferramenta, clico aqui e clico adicionar faixa de vídeo. E ele vai criar uma nova linha do tempo para faixa de vídeo. Você pode fazer o mesmo contexto se você quiser botar um título como aqueles que eu mostrei que também eu vou usar aqui de exemplo ou mais uma faixa de música se você quiser botar ainda mais uma música. Nesse caso, eu quero a faixa de vídeo. Vou pegar o inscreva-se e arrastar aqui pra dentro. Só que repara, vai ficar aquele verde ali no meio do caminho, né? Então, esse aqui é um vídeo e eu não quero isso. Eu quero que ele entre somente o inscreva-se. E aqui está uma ferramenta bem legal que é muito difícil você encontrar. Clicando aqui no meu vídeo já vai abrir as ferramentas de edição. Mas se não aparecer, você vem aqui embaixo nesses quatro quadradinhos que vai aparecer essa mesma ferramenta. E aqui tem edição de vídeo e edição de áudio. No caso, a gente quer editar o vídeo. Você pode abrir aqui ou simplesmente clicar em edição de vídeo. E aqui vai aparecer as opções. Para tirar o fundo verde do seu vídeo, basta você clicar na opção Chroma Key. Ela não só funciona com fundo verde, funciona com outras cores também, mas normalmente utilizamos o fundo verde para vídeos cinematográficos porque a cor verde é o que está menos presente nos objetos. Então é mais fácil de retirar dos vídeos. Entendeu? Então vamos clicar em Chroma Key. E agora com esse conta-gota eu vou selecionar a cor que eu desejo. E pronto. Ele pegou a cor. E repara, já sumiu o verde do vídeo. Vamos ver como é que ficou? Então, esse aqui é um vídeo teste. Mas, como assim um vídeo teste? A gente não está dentro do editor de vídeo? E é verdade. Mas a gente vai utilizar esse vídeo para você treinar aí e para você entender como é que funciona. Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar. Ficou bem legal, né? Então o vídeo já está praticamente bem profissional e a gente fez isso aqui em poucos minutos. Olha quanta coisa maneira a gente fez de maneira simples, só arrastando e colocando em cima. Isso é uma das características que eu gosto bastante no Movavi porque ele é muito simples de mexer e muito prático na edição. E agora, imagina que você quer colocar um texto acima disso tudo, né? Tipo, por exemplo, como utilizar o Movavi. Então vamos aqui na ferramenta TT que é onde tem os títulos. Vou colocar em tudo e vou escolher uma opção. E vou escolher essa opção aqui de linha simples e vou arrastar até a minha timeline de texto. E aqui eu vou escrever Eu vou mexer aqui para diminuir o tamanho da fonte e gostaria de descer isso um pouquinho aqui. E pronto. Eu quero que entre essa animação de texto como se fosse um título. Vou escolher um lugar legal para ela entrar e para você entender como é que funciona. Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar Eu quero que comece nessa parte. Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar o Movavi com técnicas Então para ficar um pouquinho mais rápido eu vou clicar duas vezes e selecionar aqui na velocidade de animação. E vou aumentar aqui para ver como é que fica. Como utilizar o Movavi com técnicas básicas que vão te ajudar na edição de texto. E vou diminuir um pouco porque eu não quero que fique tanto tempo. Vou te mostrar como utilizar o Movavi com técnicas básicas que vão te ajudar na edição de texto. Beleza. Já curti. Mas eu gostaria que escurecesse um pouquinho a tela nesse mesmo tempo do texto. Então eu venho aqui no tempo do texto. Clico na timeline aqui de baixo. Aperto CTRL B CTRL B de novo. E nessa parte que entra eu quero que mude um pouco o fundo aqui para eu ver melhor o meu texto. E como é que a gente pode fazer isso? Então primeiro para aparecer mais o nosso texto aqui eu vou aplicar esse efeito TV de tubo e vou arrastar aqui até o nosso vídeo. Isso dentro da varinha mágica. E agora aqui em mais ferramentas eu vou vir em avançado e vou diminuir um pouco os realces e o brilho para escurecer um pouquinho o vídeo. Vou diminuir o realce e diminuir um pouquinho o brilho. Vou tirar um pouquinho a saturação do vídeo também. Já deu um efeito bem interessante. Para ficar mais legal também vou dar um zoom daquele jeito que eu já ensinei. clicando no crop e dando aquele zoom e clico em aplicar. E para ficar ainda mais interessante eu vou na varinha e vou jogar outro efeito que é o desfoque intenso para dar uma desfocada no meu vídeo. E olha como é que ficou o resultado. Maneiro, né? Você pode reparar que você pode aplicar vários efeitos juntos e isso pode fazer uma nova composição o que é bem legal. Então vamos ver como é que ficou? Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar o Movavi com técnicas básicas que vão te ajudar na edição de seus vídeos. Bem legal, né? Agora o nosso vídeo está pronto. Como é que a gente vai exportar o nosso vídeo? Ah, lembrando aqui eu quase cometi uma gafe. Repare que no final da vinheta a música continua. Se eu exportar o vídeo aqui com a música continuando ele vai acabar o vídeo e vai continuar tocando a música. Então eu preciso vir aqui na música no final do nosso vídeo. Vou dar um zoom aqui para enxergar melhor. Vou estar exatamente no final da vinheta. Selecionar a música e apertar CTRL B. E agora deletar esse sinalzinho. Clica, delete. E pronto. Nosso vídeo está finalizado. E para exportar é super simples. Você vai nesse cantinho aqui nesse botão exportar. E aqui, cara você consegue ver várias configurações para exportar os seus arquivos. Eu não vou falar sobre isso a fundo nesse vídeo porque é uma aula introdutória. Mas se você quiser salvar para o YouTube bota em MP4 dá o nome do seu vídeo que você deseja e escolhe o lugar que você quer salvar. E aqui na resolução você pode escolher entre boa, alta e máxima. Isso vai variar entre quanto mais perto de boa mais leve vai ficar seu vídeo e a qualidade vai ficar menor. E quanto mais próximo de máxima vai melhorar a qualidade do seu vídeo mas também vai ficar um pouquinho mais pesado. Como é para o YouTube eu vou colocar qualidade máxima. E se você quiser algo mais avançado é só clicar no botão avançado e editar algumas configurações. Mas eu não vou falar disso nesse vídeo. E agora eu vou clicar em iniciar exportação. E quando finaliza aqui o nosso vídeo ele toca essa musiquinha e rola esse pop aí. E agora você vai deixar selecionada essa abrir com a pasta de saída e apertar em OK que ele vai abrir logo quando você finalizar o vídeo. Agora eu estou ansioso. Vamos ver como é que ficou o nosso vídeo? Então esse aqui é um vídeo teste mas como assim um vídeo teste? A gente não está dentro do editor de vídeo? E é verdade. Mas a gente vai utilizar esse vídeo para você treinar aí e para você entender como é que funciona. Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar o Movavi com técnicas básicas que vão te ajudar na edição de seus vídeos e para você conhecer um pouco as ferramentas do programa. Então chega de enrolação e vamos logo para a edição. Maneiro, né? O que você achou do vídeo? Cara, eu achei que ficou fantástico e se você ver a gente gastou pouquíssimo tempo para fazer essa edição tudo arrastando e colocando de maneira super simples. Você reparou como foi fácil a gente editar esse vídeo? Então vale super a pena você vai dar uma estudada no Movavi e ver o que você acha. E como eu disse quem está assistindo o vídeo agora tem uma promoção incrível para você. Eu deixei o link aqui na legenda do vídeo e no primeiro comentário onde você acessando tem 7 dias gratuitos para utilizar mais 20% de desconto no valor do Movavi. Muito maneiro, né? Mas calma o preço é bem acessível não é nada absurdo e eu vou te mostrar agora. E como você pode ver ele serve tanto para o Windows quanto para a Mac. E o mais legal é que é um programa bem leve então mesmo você dando para um computador que não seja muito potente você vai conseguir editar seus vídeos. Eu sei que quando a gente fala de programas pagos as pessoas já ficam com medo meu Deus, deve ser muito caro. Mas calma não é caro não. Eu vou entrar aqui no preço para te mostrar quanto está saindo o Movavi hoje. E olha que maneiro se você é um cara que quer editar por somente um ano não tem muito interesse em continuar com a edição de vídeo tem um pacote super simples por R$69,00 no momento. Agora se você quer um pacote mais robusto que você pode editar um pouco de tudo tem um pacote mais vendido que é o Editor Plus que é muito interessante porque ele é vitalício ou seja você compra uma vez e vai servir para a sua vida toda e cara só está R$90,00. Ah Bruno mais R$90,00 é um preço alto. Você está tendo uma ferramenta profissional em mãos que você vai poder sempre editar seus vídeos de maneira vitalícia podendo baixar áudios vídeos e efeitos diretamente na plataforma. Eu tenho certeza que se você deixar de comer duas pizzas você já paga esse programa que é super tranquilo de usar. E se você é um cara que é professor ou que dá aula ou que tem vontade de gravar sua tela também ele também tem essa ferramenta um pouquinho mais interessante que hoje está saindo apenas R$10,00 a mais. Ou seja além de ter um editor de vídeo você também vai ter um gravador de tela super útil para seus vídeos. Cara sem dúvida vale muito a pena. E tem um presentão especial aqui nesse link que eu coloquei na legenda eu estou soltando um cupom também entrando pelo meu link e colocando o cupom você vai ganhar 20% de desconto na compra. Cara vale muito a pena não tenha dúvida sobre isso. E mesmo assim pode ficar tranquilo que você tem 7 dias úteis para testar o produto se você gostar você continua se não gostar é sem compromisso também. Mas com certeza eu indico muito porque você viu como foi fácil trabalhar no Movavi. E aí o que você achou da ferramenta? Super prática né? Eu já mexi em vários programas de edição de vídeo desde o profissional até o mais básico. O legal é que o Movavi ele tem uma qualidade profissional com uma interface básica ou seja é fácil de você mexer entregando uma qualidade profissional de vídeo. E o melhor de tudo com um custo-benefício muito bom o que é difícil de achar. Então entra no link e aproveita esses 7 dias porque não custa nada e depois se você quiser continuar faz a aquisição que você vai ainda ganhar 20% de desconto. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você tem alguma dúvida sobre o Movavi ou alguma dúvida sobre tudo que eu expliquei até aqui deixe um comentário. Se você gostou do vídeo deixe um elogio e também aquele like. E claro se você não está inscrito no canal se inscreva porque eu tenho certeza que você vai gostar da maioria das dicas que eu dou por aqui. Então foi ótimo te ver por aqui espero que esse vídeo tenha te dado uma luz ou te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau!